Olá, o Identidade Cultural está começando. No programa de hoje, vamos visitar o Museu da Indústria do Ceará. Uma viagem pela história do nosso desenvolvimento, desde a pecuária, o algodão, até os dias de hoje. O museu funciona em uma região histórica do centro de Fortaleza. No prédio, erguido no final do século XIX, funcionou o grande Hotel do Norte, os Correios, e abrigou também a sede da Light, empresa inglesa de energia. Vamos conversar com um dos grandes comunicadores e intelectuais cearenses, Cid Carvalho, jornalista, advogado, professor da Universidade Federal. Cid foi um dos fundadores da Faculdade de Jornalismo da UFC e ex-senador. Cid Carvalho é um dos mais atuantes profissionais no jornalismo político. Conhecido por seus comentários polêmicos, está todo dia no ar com Atenas e Rotativas. E doa quem doei. E nossa atração musical é o cantor e compositor Marcos Café. Ainda muito jovem começou a se interessar pela música. Gravou três discos e fez participação especial em dezenas de outros. Marcos desenvolve um trabalho temático, onde resgata as raízes do baião. O cantor foi uma das atrações do primeiro festival de música da Assembleia Legislativa do Ceará. Fique com a gente, o Identidade Cultural está no ar. Chora, chora, viola, contem a mágoas de amor. Quando a tarde esquece o sertão, o sol desce por trás da chapada. A história do desenvolvimento do nosso estado pode ser visitada e melhor compreendida no Museu da Indústria do Ceará. Da época do algodão, da pecuária até os dias das energias renováveis e da inovação tecnológica. O museu fica no centro de Fortaleza, região histórica que agrega muita cultura à cidade. Um lugar onde a história nos remete ao passado e nos leva ao futuro. O velho se transforma em novo e o novo possibilita conhecer um Brasil primitivo em processo de descobrimento. E é nesse cenário que a história da indústria do Ceará é cantada. O museu dá boas-vindas aos visitantes com um imenso telão que resgata a chegada da família real ao Brasil, dos primeiros engenhos, da cana-de-açúcar e das indústrias que se destacaram no estado. O museu da indústria foi concebido pelo doutor Danilo Pereira, que foi funcionário da FIEC durante muito tempo e ele teve a ideia de construir, de elaborar um local que pudesse contar um pouco sobre o desenvolvimento da indústria no Ceará. A gente tem alguns objetos doados por industriais, mas a gente tem também interativos, que são telas que o visitante pode interagir com essas telas. Então, tem três períodos diferentes, desde o começo da ocupação da província cearense, em 1612, até 1889, quando foi proclamada a república. Então, pega todo o período colonial e o período imperial. Tem um outro interativo que trata da proclamação da república, então 1889 até a década de 40 e da década de 40 até 2014, que é o último interativo. Então, é interessante porque o visitante pode, tem a liberdade de passear por esses monitores, tocando e fica à vontade para decidir quais são as datas que lhe interessam mais, quais são os documentos que lhe interessam mais. Seguindo pelo acervo, nos deparamos com o maquinário do início da industrialização do Ceará. A máquina que costurava couro, a prensa para fardos de couro e de algodão, um alambique que produzia cachaça, o tear manual muito utilizado na confecção de redes e ainda o malinotipo da indústria tipográfica e uma impressora de 1886, que até hoje é usada no interior de São Paulo. Mas todas essas relíquias que nos levam ao passado estão associadas a telas interativas. A primeira delas mostra o Brasil de 1612 a 1889, da colônia ao império. Um período que se inicia com a chegada de Martins Soares Moreno, um dos primeiros colonizadores do Ceará. A segunda, de 1890 a 1941, marca a implantação das primeiras grandes indústrias no Estado. E por fim, a terceira que vai de 1942 a 2014. Contem especial como surgiu e foi estruturado os serviços de apoio à indústria, como SESI, SENAI e FIEC. Os visitantes que quiserem e optarem por os objetos, tem também alguns objetos que contam essa história. E aí a gente tem objetos que falam da prensa, a prensa de couro e do algodão, que estão ligados também a esse momento, que é o momento inicial da ocupação do Ceará. Então, toda a questão da ocupação da província pela criação do gado e a utilização do gado, não só nas fábricas de charque, a salga e a secagem da carne para transporte, mas também a própria utilização do couro, né? Que é o que o Capistrano de Abreu, historiador cearense, fala que chama de civilização do couro, né? Que o couro era utilizado para vários aspectos na vida cotidiana do vaqueiro. E aí tem também um alambique, que é esse que está atrás da gente aqui, que é um alambique para a fabricação de cachaça, um alambique já moderno, porque feito de cobre, então já remonta ao século XX. Tem também uma parte falando um pouco sobre a indústria têxtil, que é uma força, é uma potência no Estado, né? Então a gente tem um TEAR para a fabricação de rede, é um TEAR manual, mas que ainda é utilizado no Estado e tem também uma terceira, quase chegando no final da exposição, que está tratando mais da questão da indústria gráfica e também da indústria cultural. Então toda a publicação de revistas, jornais, livros, a própria questão do cinema, a chegada do cinema aqui no Ceará. E por último, a gente trata também, faz uma relação não só com esse passado da indústria, mas também com o presente. Então quais são os negócios do Ceará hoje em dia? Passeando por esse mundo virtual, chegamos a outra tela interativa que mostra o futuro da indústria e como ela se renova constantemente. Aqui, o resultado de uma pesquisa revela o potencial de cada região do Estado, o que vai servir como ferramenta para a implantação de políticas públicas. Atualmente merecem destaque no cenário produtivo, a fruticultura, floricultura, moda e o setor energético. E é nessa perspectiva de passado, presente e futuro, que o Museu da Indústria se projeta como um espaço de conhecimento e de novas descobertas. Existe um estudo que foi feito pelo INDI, que faz parte do sistema FIEC, pensando em setores que são setores portadores de futuro e projetando isso para 10 anos. Então é um estudo que pensa de 2015 a 2025 quais são os setores que podem gerar novas indústrias e novos investimentos no Estado. Então a nossa ideia é realizar esse diálogo entre passado, presente e futuro e falar, sim, do passado da indústria, mas utilizando suportes, que são suportes modernos, virtuais. No próximo bloco, vamos conversar com um dos mais atuantes comunicadores e intelectuais do Ceará, Cid Carvalho. Ele conversou com o repórter Alderson Matos sobre sua trajetória. Até já! Ele é um dos mais atuantes jornalistas políticos do Ceará. É advogado e foi senador. Foi também um dos fundadores da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal do Ceará. Quem nunca ouviu seu famoso doa quem doer? Também conhecido por seus comentários polêmicos, Cid Carvalho recebeu o repórter Alderson Matos para conversar sobre sua trajetória. Acompanhe! Ele é um dos ícones da comunicação cearense e tem uma trajetória de muitos anos. Com o programa no rádio, até hoje, é advogado, jornalista, já foi professor universitário da Universidade Federal do Ceará e também senador da República. O nosso bate-papo de hoje do Identidade Cultural é com o grande Cid Carvalho. Então, Cid, obrigado, né? É uma honra tê-lo aqui no Identidade Cultural de hoje. Obrigado por essa participação. Bom, no rádio, eu já vinha de jornal, não é? Então, foi fundada a Rádio Irapuru em 1956, a terceira Rádio AM do Ceará. A primeira, a Ceará Rádio Clube, a segunda, a Rádio Irassema, a terceira, a Rádio Irapuru. Quando a Rádio Irapuru foi fundada, ela tinha o objetivo jornalístico, esporte e o jornalismo em geral. E o José Pessoa de Araújo comandou um movimento de aproveitamento de pessoas do jornalismo, pessoas da imprensa, propriamente dita, no rádio. E eu fui convidado, eu era do Diário do Povo, um jornal que existiu de 1947 a 1963. Então, eu fui convidado e fui integrar o quadro redatorial. Dali foi um passo para ser rádio repórter. E depois, num passo rápido, eu me tornei locutor, apresentador de noticiários. E fui me firmar como apresentador de noticiários na Rádio Verdes Mares, onde fiquei por cinco anos. Depois voltei de novo para a Rádio Irapuru. Então, comecei ali de 1956, 1957, no início da Rádio Irapuru. Não sou fundador, cheguei logo depois na fixação da programação jornalística. Como foi para você trabalhar na Rádio na época da ditadura militar, que tinha que driblar a censura, onde era bastante forte? Como é que vocês se faziam naquele momento, naquela época? Olha, na Rádio Irapuru, onde eu estive, quando a Revolução foi declarada, a partir de 1964, eu estava pela segunda vez na Rádio Irapuru, a qual eu voltara em 1962. Eu era comentarista esportivo, era locutor noticiarista e tinha programas diversos, além desses. Foi bem, o Zé Pessoa de Araújo, ele era um homem da Revolução. Ele era um revolucionário, no sentido da Revolução de 1964. Mesmo assim, com o José Pessoa fazendo a reunião conosco e dizendo que era revolucionário, e a rádio dele, portanto, não tinha oposição ao movimento de 1964, mesmo assim, nós fomos presos várias vezes, por denúncias, por causa da audiência. Nossa audiência era muito séria, era uma audiência muito pesada. A cidade nos ouvia, o Estado nos ouvia. Sempre seus noticiários eram polêmicos, como é até hoje? Até hoje, sempre eram polêmicos. Mas não eram agressivos no ponto de vista inicial da Revolução. Você sabe que a Revolução começou como uma proposta contra aquele clima da ditadura de Getúlio Vargas, a ditadura de 1930 a 1945. Então, o Brasil estava fortificando muito aquele movimento político em torno do trabalhismo do Getúlio. E a Revolução veio interromper aquilo. João Goulart, etc. Então, mais meus comentários e meu tipo de noticiar, sempre tudo foi muito polêmico. Tem como ser polêmico sem ser comprometido? Tem, tem. A polêmica é, acima de tudo, uma coisa cultural. A pessoa tem que ter conhecimento para contestar, para aceitar, para escolher uma outra vertente. Tem que ter conhecimento, tem que ter cultura. Cid, você está até hoje aí com o programa diário de rádio, com o comentário aí no Doa Quem Doer, né? Isso é na, no Grupo Cidade Comunicação. É uma crônica do Doa Quem Doer, mas eu tenho o programa Antenas e Rotativas, que é um noticioso de uma hora. Antigamente, no início aí da época do rádio, as informações, elas eram mais escassas, né? Tinha que haver uma apuração maior por parte do jornalista, no caso do comunicador. Como você avalia a contribuição da globalização e da internet nesses dias de hoje aí para a comunicação? Olha, apesar da internet ser uma coisa boa, há um medo da internet, a leviandade, a facilidade. Então, eu sou da escola jornalística da mais alta responsabilidade. O que eu digo está dito, não tem como dizer diferente depois. Então, as nossas fontes sempre foram o próprio rádio, o sistema de rádio escuta. Nós trabalhávamos, por exemplo, a noite toda para produzir um noticiário antes de sete horas da manhã. Então, eu passava uma noite toda ouvindo BBC, rádio da China, rádio da Itália, rádio nacional, rádio Tupi, emissoras do mundo inteiro, e compilando as informações também com as agências de notícias, como o Night Press International. Era uma empresa que fornecia, pela linguagem telegráfica, as informações que eram captadas por especialistas. Era a Beridional, o PI e muitas empresas que forneciam informações. O trabalho era selecionar isso. Você sente saudades daquela época do rádio? Sente saudades? Era o verdadeiro rádio, não é? Hoje caiu muito. O verdadeiro rádio é daquele tempo em que você fazia noticiários compactos, incisivos e verdadeiros. Não tinha esse negócio de faltar com a verdade, não, nem de encobrir uma verdade. Ali era, por exemplo, eu noticiei, em primeiro lugar, a morte do Kennedy. A morte do Robert Kennedy, a morte de João XXIII, Paulo VI, Gandhi, nós tínhamos uma garra de querer dar notícia em primeiro lugar. Era essa a nossa especialidade. Então, são muitas histórias, não é? No incídio do Getúlio, nós já, no jornalismo e, posteriormente, no rádio, notícias como esta, nós tínhamos primazia. Nós estávamos em primeiro lugar. Então, são muitos fatos marcantes nessa sua trajetória, incídio. Teria muito o que contar. Por exemplo, narrei toda a trajetória do Fidel Castro, no rádio, né? Até a vitória dele, 58, 59, aquilo tudo era narrado por mim, tanto na rádio Irapuru, como na rádio Veintes Mares, posteriormente, o Irapuru de novo. Como você, no caso, é jornalista e também advogado, inclusive professor e professor de Direito da Universidade Federal do Ceará. Como conseguiu conciliar a comunicação e o direito também? Lestinou também no curso de jornalismo do UFC? Eu sou fundador do curso de jornalismo. Eu, Adizia Sá, Faria Guilherme, Tiobaldo Landim, nós somos fundadores do curso de comunicação. Aliás, eu dava aula dos cursos livres de jornalismo que levaram a Universidade Federal do Ceará a adotá-los. Eram cursos dados pelo Sindicato dos Jornalistas e pela Associação Cearense de Empresas. Nós fizemos três. Quando foi na quarta vez que iríamos fazê-lo, a Universidade adotou o curso de comunicação. E advogado é a minha profissão. A minha vida é advogado. Eu não sei como é que eu concilio, não. Eu sei que eu concilio. Não há uma fórmula. Há uma dedicação, um estudo. Eu sou um homem que estudou o Direito profundamente. Daí porque eu fui o primeiro lugar no meu concurso. Quando eu fiz concurso para professor da faculdade de Direito, eu fui o primeiro lugar. O seu interesse pela política também, no caso, o levou a ocupar uma vaga aí no Senado Federal. Como foi esse período no Senado Federal? Teve que dar um tempinho também aqui na rádio local? O Senado levou-me a uma ausência dos programas diários, muito embora diariamente eu concedesse muita entrevista para São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, participava sempre de programas de televisão, de rádio e de tudo, não é? Mas, oficialmente, eu estava no Senado fazendo a Constituição Federal e depois fazendo a lei básica do Brasil, como Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Geral da União, fazendo as bases do direito financeiro do Brasil, do direito econômico. Eu fui o presidente da Comissão de Sistema Financeiro Nacional na Assembleia Nacional Constituinte. Então, o Senado foi a junção de tudo que eu havia feito na minha vida. Foi a minha experiência de comunicador, foi a minha experiência política, como o homem que transmitia os grandes acontecimentos políticos, as grandes campanhas. Eu participei de muitas manifestações políticas e depois fui atraído para a vida política partidária. Foi vivenciado, não é? É, circunstâncias da época e terminei sendo eleito senador da República e constituinte de 88. E fui presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, que é o órgão mais importante do Congresso Nacional. Ok, então. Essa foi a nossa entrevista com o grande Cid Carvalho. Cid, obrigado por essa participação aqui, por esse papo aqui na identidade cultural da Assembleia. Pois é, um prazer imenso e eu vou aproveitar aqui para dizer que a melhor coisa que a Assembleia fez foram duas, rádio e televisão. E uma terceira, aquele anexo que tem um grande valor cultural. Eu sou ouvinte da rádio, onde está o meu amigo Marcelio, e sou ouvinte da TV. Eu adorei a TV Assembleia. Para mim, é de uma importância extraordinária. Obrigado, então. É uma honra em ter o seu elogio à TV Assembleia e à Rádio Assembleia. Cid, muito obrigado. Um abraço. Parabéns pela sua trajetória. Eu, se Deus quiser. Ok, que é exemplo para todos nós, tá? Até o dia. Ok, um grande abraço. E essa foi a nossa entrevista com o Cid Carvalho, aqui no Identidade Cultural de hoje. Doa a quem doer. Daqui a pouco tem música com Marcos Carté. Identidade Cultural volta já. Encontrei meu pedaço na menina de camisa amarela Cantando a Florisbela A Florisbela Eu me deixo a voltar pra casa em minha companhia Recebido e uso muito de ironia E desapareceu no bilhão da galeria Marcos Café é uma das mais belas vozes do Ceará Participou de vários festivais, ganhou muitos prêmios, morou alguns anos em São Paulo Hoje ele desenvolve um trabalho temático voltado para as raízes da música brasileira Eu conversei com ele sobre sua relação com a música, discos e festivais Acompanhe Encontrei meu pedaço na menina de camisa amarela Cantando a Florisbela A Florisbela Eu me deixo a voltar pra casa em minha companhia Recebido e uso muito de ironia E desapareceu no bilhão da galeria Uma das vozes mais privilegiadas do Ceará é a de Marcos Café, que já viajou o Brasil mostrando um trabalho rico e diversificado. Tem em seu repertório músicas de grandes compositores brasileiros, como é o caso de Evaldo Gouveia. Bom, Marcos, agora vamos conversar um pouquinho sobre essa sua trajetória, como é que começou, como é que você descobriu todo esse talento? A relação com a música, né? A relação com a música, quer dizer, começou muito na infância E na minha família, de fato, não tem ninguém ligado à música Na verdade, não tem ninguém nem ligado às artes, assim, detidamente, né? O meu pai é que gostava muito de ouvir músicas, orquestras, né? Então, eu cresci com um pai que trabalhava com eletrotécnica e que lidava muito com a produção de aparelhos eletrônicos Aparelhos valvulados, que pra ele só existem os aparelhos valvulados como os aparelhos de grande potência e de maior fidelidade de som, né? Então, eu cresci levando choque, pegando nele, mexendo naquelas coisas todas, mas ouvindo sempre muita música E, em contraponto a isso, a minha mãe sempre gostou muito de ouvir Dick Farney Então, assim, eu nunca tive dentro de casa a possibilidade de escutar uma música que não fosse repleta de um excelente conteúdo De uma excelente literatura, né? De uma rica produção literária, no caso Ou de uma rica produção musical Então, a minha infância foi repleta desse conteúdo, né? Então, isso foi ficando na minha imaginação Foi isso que conduziu, que me conduziu o desenvolvimento de desenhos Eu adorava desenhar quando era criança E começar a desenvolver as aptidões artísticas nesse sentido, né? Então, começou muito pelo desenho Nunca tive muito jeito pra pintura Então, como consequência desse gostar de cantar E pelo fato de existir um programa na TV Verdes Mares quando eu era criança Um programa chamado Clube de Heróis Eu já não lembro quem foi que me encaminhou para o programa Mas eu sei que eu fui bater lá Eu tinha quatro anos de idade E lembro, inclusive, do figurino com o qual eu me apresentei Foi marcante, assim, na minha cabeça E cantei debaixo dos caracóis dos seus cabelos Imagina um menino de quatro anos de idade cantando debaixo dos caracóis dos seus cabelos Então, assim, era uma apreensão de um conteúdo que não era muito comum para a minha idade Então, os próximos cinco anos eu não mantive Pelo menos que eu tenha guardado em memória Eu não mantive nenhum contato com música apropriadamente, né? Na escola em que eu estudava, que era o Colégio Nossa Senhora das Graças Havia sempre o exercício musical porque as crianças eram obrigadas a cantar os hinos religiosos As canções religiosas, o hino do colégio, enfim, o hino da pátria e tal Então, essa era a nossa vivência musical naquela instância ali, né? Mas aos nove anos de idade, ainda era um meninão, né? Aí eu fui acompanhar a minha irmã, que se aventurou um pouco no ambiente da música Ela se tornou cantora do conjunto da Escola Técnica Federal do Ceará Na época era Escola Técnica, né? Já passou por diversos nomes Mas na época era Escola Técnica E aí foi um momento, nesse período da minha infância Em que eu me aproximei da música, mas uma música onde havia a figura do músico, né? Eu estava mantendo contato ali com o Liduíno Pitombeiro Olha, no começo da carreira eu mantei contato logo com o Liduíno Pitombeiro Mas foi uma grande sorte, né? Porque hoje é um dos maiores arranjadores e compositores de música do Brasil Então, mas ele era um contrabaixista nesse grupo O Maestro Potil, que é hoje, quem é hoje o Maestro Potil Ele fazia parte desse grupo e outras pessoas também que enveredaram por outros caminhos Mas aí a minha relação com a música, no período da infância, parou aí Eu não mantive mais nenhuma relação detidamente com a música Hoje não te quero mais Eu preciso de paz Já tem sede de sofrer Feliz na rua, jogado És um fóssimo queimado Atirado no chão E tu para mim és ninguém Procure um outro alguém Que te faça feliz Ou me importa E sofras assim Sou parte de mim Precisa sofrer Em vez de tentares a sorte Em determinado momento aqui em Fortaleza No período dos anos 80 e saindo do salto dos anos 70 Do começo dos anos 70 Onde eu nasci, quando eu nasci Passando para os anos 80 Que quando eu, de fato, ingressei no ambiente da música Nesse período Fortaleza passou por um boom de estúdios Os produtores, os operadores de áudio tiveram acesso à tecnologia que naquele momento estava sendo lançada E começaram a desenvolver os seus estúdios Então, uma boa parte dos estúdios que nós temos hoje, dos mais tradicionais Eu fiz parte da inauguração desses estúdios Quando não fiz a primeira gravação desses estúdios, fiz parte do primeiro momento deles Então, nesse período Os compositores que tinham desejo de registrar suas canções Mas que não eram intérpretes E que não queriam cantar Acabaram nos convidando para a gente participar do trabalho deles Então, nesse período foram tantos trabalhos que a gente fez Alguns foram muito bacanas Outros nem tanto Porque nem todo mundo dominava a técnica ainda E a tecnologia Mas assim, foram muitos trabalhos Trabalho solo meu, eu tenho três discos Dois, enquanto eu assinava como Marcos Brito Que isso foi até oito anos atrás, aproximadamente E depois que migrei para a marca Café Produzi um único disco Solo, né? Aí tem as participações em gravação de CDs de outros colegas Compositores e cantores também, a convite DVDs, né? Então, mas assim, trabalho meu mesmo, não Não sou capaz De entender Teus sonhos tão banais Sonhos que não são bons Não alimentam paixões Dentro de dois corações Tão desiguais Já não me atrai Insistir num caso tão fugaz E essas tais relações Eu aprendi nas canções São ilusões de amor E nada mais Em 2012 você participou do Festival de Música, né? Que aconteceu aqui na Assembleia E assim, eu queria saber qual a importância desse festival para a música cearense Olha, o festival daqui da Assembleia Legislativa foi uma grata surpresa para mim, assim Porque eu descobri Depois tem gente que fala mal de rede social, né? Mas eu descobri o anúncio do festival da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará Através das redes sociais Então fui me interessar em escrever uma canção minha E o arquivo da minha canção Ele não estava... ele estava corrompido E eu mesmo assim, eu escrevi, mas eu não sabia Então a minha canção, de fato, não passou Porque ela não teve condição de ter sido ouvida bem Ela estava cheia de ruído Umas coisas chatas no meio Mas, de qualquer forma, eu vim aqui Para o auditório do Centro Cultural ali E vim ver quais foram as outras canções que haviam sido agraciadas e tal Encontrar os amigos, né? Porque o que fica de um festival de música É o encontro, né? Das perspectivas que surgem a partir daquele encontro Dos músicos entre si Dos cantores entre si Do músico com a plateia Dos músicos com aquela técnica Então, o residual que fica do festival Além da promoção do disco Dos produtos que decorrem do evento São os laços que se formam nesse momento É o reconhecimento mútuo É um nome novo que surge no mercado É um nome antigo que se confirma Ou não, né? Então, esse encontro, essa possibilidade De você poder aferir Naquele contexto circunstancial Naquele momento Sob aquelas condições Você aferir Os talentos Que você tem Na sua cidade E você ver O quanto eles são notórios Aí, dada a proporção de cada um, né? Mas o quanto eles são notórios E o quanto eles são legítimos Então, eu fiquei muito feliz Com o festival A canção que eu cantei Foi uma canção do Márcio Rezende E do Fernando Rosa E, de fato, ela não tinha os contornos De uma canção de festival Porque é uma canção muito difícil De cantar Pela própria melodicidade Pelo arranjo que foi criado E eu vim pelo desafio Aliás, essa história de me colocar em desafio Já é regra Quando a música é muito complicada Chama o Marcos que ele canta Então, assim, não é que eu goste De cantar canções complicadas É porque cai Delas virem pra mim Em a mão E eu encaro como um desafio Assim, né? A gente tem que se testar de vez em quando Então, a canção Assim, inesperadamente Ela passou da primeira eliminatória Agora eu posso dizer publicamente Que eu estava pescando Uma parte da letra Os jurados agora não podem fazer mais nada Já está com dois anos E pouco, sei lá Mais tempo atrás Então, é E a canção passou Mas, assim Mais pela força do arranjo E pelo que o arranjo me moveu Como intérprete Eu consigo me distanciar De quem eu represento no palco Ali no palco eu estou profissionalmente Então, estou imbuído de uma série De outros estímulos Que aqui eu não tenho Quando a tarde esquece o sertão O sol desce por trás da chapada A lua traçada Pendura na estrela E a moça vem vê-la E sonha no clarão É então que a viola ponteia Na toada uma dor de saudade Um peito que arde Desliza nas cordas Abraçando as formas da moça faceira A fogueira clareia A donzela Flor mais bela que alegra A noite Um vento no açoite Leva a labareda Que faz uma vereda No escuro do céu No chapéu do violeiro Uma pina marca a sina De um desamor Mas quem chora A dor é a viola Pois a dor já mora No seu ponteado Chora, chora, viola Ponteia mágoas de amor Chora, chora, viola Ponteia mágoas de amor Essa é a natureza do festival E essa natureza de encontros De encontrar os profissionais Do ramo Também é muito importante Sabe, Kézia? Isso oferece um alento Aos autores Um alento ao mercado Enfim, a gente precisa muito De eventos como os festivais de música E eu queria que você falasse Um pouquinho desse seu trabalho Que você está fazendo Que é a questão dos shows temáticos Sim Desde 2000 Eu iniciei uma série de trabalhos Montados em Pautados em temas Sobre pesquisa E o encantamento da pesquisa É uma coisa que fica Porque você começa a entender Que um show que você represente Ele é um produto As pessoas estão pagando por ele Claro Então você precisa definir Fechar o campo de pesquisa Para que esse produto tenha um contorno Notório Você entender o que é Então a partir do Música Brasileira Que foi esse trabalho que eu montei em 2000 Eu comecei a marcar o meu ambiente de trabalho Com projetos temáticos E o Música Brasileira Ele contava uma história Do final de um relacionamento Com canções da década de 40 50 canções Samba canção principalmente Bossa nova desse período Então ele contava o final de um relacionamento E algumas possibilidades que surgem A partir desse final de relacionamento Então ele era dividido em 4 blocos Entre esses blocos haviam Poesias do Caio Fernando Abreu Que eu me emocionei algumas vezes Em recitá-las E foi uma vivência muito bacana Tinha uma sensação meio de catarse no palco Quando o clima começava a ficar Muito saudosista Então vinha uma música que levantava as pessoas Que levantava o ambiente O palco sonoro ficava para cima E isso é muito bacana Eu comecei a entender Que eu precisava fazer um trilho De projetos, de pesquisa Que envolvessem também A música, a nossa música A música nordestina De uma maneira bem ampla E aí fui me deparar, claro Que com o Rei do Baião E historicamente Junto ao Rei do Baião Eu encontrei o Humberto Teixeira Então Aí foi um outro encontro E abriu-se também Uma outra perspectiva Para, junto com o Baião De Humberto Teixeira De Luiz Gonzaga E de tantos outros Eu encontrar Jackson do Pandeiro Que me apresentou o coco Estou falando assim Emblematicamente Me apresentou o coco E a partir do coco Eu reencontrei o samba Então Através do Baião Eu cheguei Nos momentos atuais Nos tempos atuais No samba Marcos Identidade Cultural Agradece aqui a sua participação Muito obrigado E a gente deseja aí Muito sucesso Nessa sua trajetória Muito obrigado Obrigado a todos E a gente deseja Me atrair Insistir Num caso Identidade Cultural Fica por aqui Mas você pode entrar Em contato com a gente Pelo telefone 3277-3748 Ou acessar Nosso canal No Youtube TV Assembleia Ceará Até o nosso próximo encontro E eu percebi Que o teu amor Também é assim E amor assim É frágil Como o vidro no chão Paixão assim É fútil Como a brisa na flor Não tem ciúme ou perdão Nem alegria Nem dor Amor assim Jamais Será Amor